Daniel, enquanto o 3 oitão está acendendo a luz lá, não sei indica um texto, algo do Olavo que tenha sido importante pra você ai, porra, o Olavo é eu fui aluno do COF, né, eu fui aluno dele é difícil colocar acho que o melhor, pra mim, o melhor é o Jardim das Aflições, mas o Olavo é o Olavo é o maior intelectual da história do Brasil, né, porra eu gosto do imbecil coletivo, cara o ideal é o cara fazer pelo menos as primeiras aulas do COF, tem várias atividades do necrológico e tal, que são fundamentais até pra sua vida pessoal, porra, você escrever o que você quer da vida, você entender que você vai morrer, que você é só feito de porra, o ideal é que você comece fazendo algumas aulas, as aulas iniciais do COF, comece fazendo as aulas iniciais do COF, aí você pode partir tá baratinho, né, tá barato porra, eu sempre acessei sem nunca pagar nada pedindo sem alguém, né, isso como eu tinha uma pagando 5 reais, 20 reais por 10 caras dividir a cena, mas voltando é o Jardim das Aflições é um grande livro a gente já mencionou várias vezes aqui, agora eu mencionei um curso também, que também é vendido solto, que é o curso de ação política também mencionei o curso que eu fiz lá, que foi destruição da inteligência, se você quiser entender como a educação pública, a mídia isso é feito pra te castrar, pra te efeminar e pra te emburrecer, esse curso de inteligência é bom, agora se você quiser entender as coisas que a gente conversou aqui, de como você identifica se o cara faz o que ele diz, se ele faz o que ele pensa, quem ele tá comprometido como é que é essa dinâmica da ação política esse curso também é pequenininho, acho que são 4 ou 5 aulas, mas são fenomenais, né, esse curso da ação política de Olavo é foda também boa, obrigado e eu recomendo também o True Out Speaks lá que o pessoal comentou aqui, que é muito bom e ele tem, é muito longo, né, que até esse que o Renato participou, que ele tem lá no Twitter dele fixado, que era um programa muito bom, acho que ele criou o podcast ali, não foi? e João, acho que já existia podcast antes, mas nessa, nesse, porra, ele entrevistou várias vezes, ele teve vários encontros com o Stefan Molinow, que recebeu milhares de Bitcoin de doação, porque recomendou Bitcoin em 2013, 2014 você imaginou se ele tivesse feito o que Molinow fez? puta que pariu, né, essa galera lá vista toda milionária hoje ele teve contato ele teve contato com Molinow, na época que Molinow recomendou Bitcoin, imagina se esse cara tivesse recomendado, se ela tivesse recomendado Bitcoin em 2012, 2013, hein puta merda até você falava, né, que ele devia receber só em Bitcoin pelo menos autorizar a receber Bitcoin pra quem não quiser se doxar, não é isso? porque tem pessoas que estão aposentadas que não estão nem aí de entregar o CPF pra ver que você tá começando sua vida, porra, com 17, 18 anos universitários, você já vai se fuder nunca mais poder passar no concurso? e minha outra indicação pra quem quiser pesquisar uma coisa futura de Olavo foda, que vai os caras tão trabalhando pra colocar todo o conteúdo público dele é pesquisar no canal da professora Latação de Costa o episódio lá com Jaraguá Jaraguá, os caras tão com a empresa investindo milhões de reais não sei se o negócio chegou com a família de Olavo já pra meter o avatar de Olavo eu quero ver ele comentar a notícia aí você é do caralho eu quero ver que eles vão processar, não é isso ou não? eu quero educar porra, aí é maravilhoso aí vão achar algum CPF eu vou conversar com o avatar do Olavo você pagar 30 reais pra bater um papo pra ele responder o e-mail seu como o Olavo responderia, não é isso? o cara pegar 50 mil 5 mil e-mails que o Olavo respondeu e com o padrão de gramatical a porra toda pra você poder ter o e-mail respondido seu como o Olavo responderia, não é isso? atualizado com as informações atuais, não é isso? ele fala que a grande referência dele o Silvio Gremaldo que fala isso foi o aquele apresentador que batia na mesa lá o Alborguete o Alborguete ele começou o programa ele viu o Alborguete e falou eu tenho que fazer igual ele aí que ele começou e ficou sensacional eu me fodi num processo por causa do Alborguete uma vez eu tava lendo uma matéria de um jornalista em 2017 e aí eu mandei aquela frase dele eu tava lendo a matéria o cara muito lixo jornalista e eu falei assim veja bem se não tem que matar uma desgraça dessa e aí o jornalista me processou e pra eu tentar explicar isso pro juiz que era um meme aí não deu certo ô, Chife só voltando a questão se o pessoal pode enriquecer com Bitcoin você disse que pegou no fundo não, eu não falei enriquecer eu falei tipo assim o cara colocar hoje 5 mil reais ele não vai ter o mesmo rendimento que um cara que comprou 5 mil reais há 10 anos atrás tá ligado daqui a 10 anos eu não acredito o cara que botar 5 mil reais hoje pode ser independente financeiramente daqui a 30 anos agora botar 5 mil reais uma vez só não agora o cara contribuir com Bitcoin o que ele contribuiria pra previdência é tipo 10% da renda dele durante 10 anos provavelmente ele vai ser parte da nova nobreza mundial ele vai ter uma riqueza que os filhos dele não vão conseguir gastar é isso o meu Bitcoin é a minha aposentadoria o fundo eu conheço gente eu conheço gente que comprou Bitcoin de 15 mil reais em 2019 em 2021 a porra bateu 360 mil reais se o cara pega dois ciclos desse de aumento de dezenas de vezes porra é um aumento de centenas de vezes não é isso centenas de vezes em 8 anos o cara não consegue porra você entendeu o que eu tô dizendo? eu entendi mas aí o cara também tem que estar bem por dentro ali né ou o cara dá sorte no fundo a gente tá agora abaixo da média a gente hoje agora o Bitcoin agora não era o que eu tô falando a você tá abaixo da média dos últimos 1.400 dias que é abaixo da média do ciclo tá abaixo da média dos 200 dias que é o indicador de baixa agora se você for lá e comprar agora Bitcoin você tá nesse momento e o momento geralmente que ele explode é o halving que é daqui que é o ano que vem daqui a menos de 8 meses pois é a hora é agora baseado no ciclo se repetiu os fractais pois é mas vamos supor o cara que coloca 5 mil no próximo ele não vai subir 10 vezes mais calma você acha que o Bitcoin não vai subir 10 vezes em real no próximo halving 10 vezes nos próximos 20 meses a gente vai aumentar 10 vezes em real 10 vezes em real pelo amor de Deus deixa eu ver 20 vai pra 200 mil dólares mais ou menos 200, 300 mil dólares porra se esses caras continuarem aumentando botando o PIB do Brasil em 2 anos ah eu não sei o que? vamos ver né se for pensar 10 vezes vai pra 300 quase agora 27 mais ou menos 270 mil dólares daqui a 2 anos o cara coloca 5 mil pra fazer 50 mil não vai mudar a vida dele é, não muda a vida e como vocês disseram ele vai comprar no máximo o carro mais ou menos por exemplo se o cara entendeu? é isso que eu tô falando não tô falando de é igual eu falei óbvio se o cara vier se você vier com meio milhão porra se você fazer 10 vezes é uma coisa linda né se você botar em Bitcoin mil reais mil reais por mês que é um quanto é a contribuição previdenciária do Tato do INSS é por aí né o cara botar mil reais por mês durante 3 ciclos 12 anos não pô 8 anos o cara botar mil reais por mês durante 8 anos ou 500 reais por mês durante 12 anos e a porra aumentar uma média de 15 vezes por ciclo o cara tá aposentado tá aposentado com salão de 10 mil reais não é isso? sim eu cansei eu tinha uma uma previdência privada eu cancelei ela eu coloquei tudo em Bitcoin também parei de pagar falei eu não o invés de ficar pagando aqui eu vou pagar eu metei em Bitcoin e a previdência privada ainda tem praia você vai sacar antes o Bitcoin só pra bater o ouro ele tem que aumentar 25 vezes de valor é muita coisa só pra bater o ouro que é uma coisa que não vale o ouro vale menos hoje do que vale em 2011 o ouro tá o que? o ouro tá com capitalização de quantos trilhões você sabe agora? é 20 e poucas vezes mais do que o Bitcoin mas a conclusão então seria compre o Bitcoin como reserva de mercado e não deixe na corretora é isso é autocustódia você ter controle exclusivo das suas chaves e de preferência com a passphrase que a polícia federal o vagabundo domine sua família em sua casa e você debocadora e leve com você isso exatamente esse é um detalhe importante não deixar as palavras se você não depois de botar uma passphrase guardar as palavras em vários imóveis diferentes exatamente o ideal é ter uma passphrase pode ser uma frase uma sequência qualquer qualquer 10 dígitos aí já era meu irmão o cara não quebra nunca isso botar uma passphrase o cara fizer a primeira atividade desse negócio desse curso lá que vende na Refúgio na Lerre é o cara aprender a pegar uma máquina offline um celular até um pendrive com o Tails o cara aprender a gerar as chaves dele tendo controle exclusivo meter uma senha que ele vai ter as palavras e a senha na cabeça dele na cabeça do sucessor e o ideal é você botar várias palavras um pra cada sucessor que inclusive se alguém roubar você ele só vai receber o que o Gerr daria sem matar você não é isso? é isso até pra respeitar o horário de todos os convidados deixa eu só mandar um abraço aqui pra quem mandou o superchat Anderson Vila Verde Regiane Ravilo Hermes Fernandes Hermes Fernandes eu trabalho melhor a questão do tema que eu ia trazer mais vídeos do Olavo pra gente repercutir em cima mas acabou entrando só um deles tinha três é daqueles do True Out Speak que realmente vale muito a pena pra quem tiver a oportunidade de estar no Spotify no Youtube eu não tenho certeza mas tem todos os episódios lá e é muito legal o Olavo falava tanto das notícias quentes e misturava como se fizesse uma espécie de cofre é bem massa valeu viu Daniel obrigado João obrigado Ti foi um prazer te receber vamos combinar da semana que vem ou na outra tá bom? pode marcar só marcar o dia que é nóis obrigado Renato muito obrigado valeu tamo junto obrigado obrigado a todo mundo obrigado Renato obrigado por tudo obrigado comandante obrigado Magnata valeu tamo junto João agradecer todos aqueles que nos assistiram quem ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no Youtube se inscreva o vídeo vai ficar aqui e tem Twitter e Instagram também exatamente no Twitter ele também fica e agora que você que tem o celular azul você consegue sair da tela deixar em velocidade um e-mail igual no Youtube dá pra fazer tudo isso obrigado quem fez o superchat também valeu Renato valeu Tiff valeu Daniel obrigado a todos que participaram um abração gente tchau tchau valeu 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 falou falou Boa noite.